A importunação sexual há de ser denunciada, é inadmissível. E foi isso que aconteceu na Feira Ripe. Estefane Araújo traz os detalhes pra gente. Olá, boa tarde pra você, Estefane. Boa tarde, Luciana, Lucília e a todos que acompanham o Jornal do Meio Dia. Esse caso de importunação sexual ocorreu hoje, nesta sexta-feira, aqui na Feira Ripe, no momento em que a feira estava ali sendo montada. A vítima trabalha montando as barracas da Feira Ripe junto com o esposo dela. E a pessoa, o homem que foi investigado e levado à delegacia por importunação sexual, é um carregador, ele traz mercadorias e ele já há algum tempo estava ali perturbando essa vítima e dessa vez ele agiu de uma forma pior no momento em que foi preso. Nós vamos conversar com o tenente Kleber Martins, ele que é comandante do batalhão aqui da região da 44 e vai explicar pra gente o que aconteceu. Tenente, nesse momento ali em que a vítima chegou pra fazer a organização, foi quando esse homem agiu, o que ele fez com ela? Boa tarde, boa tarde ao pessoal que está aí em casa. Esse pessoal que monta aqui a feira, eles trabalham durante a noite. Então, eles começam aí, começaram ontem, passam a noite, às vezes descansam, levantam. Então, esse crime aconteceu hoje, logo pela manhã. Mas, como você disse, ele já vinha ocorrendo. Algumas situações, passava a mão pela vítima. Só que hoje ele foi mais incisivo. E essa mulher temendo aí, foi no momento em que o marido saiu de perto, porque é o casal que trabalha aqui montando, e aí ela pediu o apoio da polícia. Foi o instante que o policiamento, que trabalha aqui na região da 44, estava passando pelo local e deu o apoio a essa vítima aí. Nós temos, inclusive, Luciano e Lucílio, o depoimento da vítima. A vítima, na verdade, eu ia chamar um vídeo dela, mas ela chegou aqui agora. Então, eu vou aproveitar que ela acabou de chegar aqui e vou conversar com ela, pessoalmente, que é ainda melhor. Ela, na delegacia, ela prestou depoimento e agora a gente percebe que você está muito emocionada, né? Como que foi para você passar por tudo isso? Para mim, foi uma coisa muito constrangedora e eu me senti muito mal. E, tipo, aconteceu duas vezes comigo, tipo, a pessoa tinha sumido e depois ela voltou. Depois de três meses, ela voltou e passou a mão em mim. Aí, a viatura estava passando e eu chamei, porque é uma coisa muito desagradável que as mulheres passam e acham que o corpo da mulher é como se fosse um objeto, mas não é. A gente tem que ter voz, a gente tem que lutar e a gente tem que falar, porque muitas pessoas passam por isso e não têm a coragem de falar. E é uma coisa muito desconfortável para a gente, é uma coisa muito triste que a gente passa nessa sociedade. E tem vezes que a pessoa nem liga e acha que é mentira da gente. É isso que eu sinto. Você está muito emocionada, né? Relembrando o que aconteceu. Realmente te marcou e te feriu muito o que esse homem fez. Sim, foi uma coisa, assim, para mim que eu fiquei muito chocada, porque eu conheço muitas pessoas aqui e esse cara, ele tinha até ameaçado, falado que ia voltar, ia fazer alguma coisa. E ele trabalha na feira e eu quero que a justiça seja feita. Você fica com medo de que ele faça algum mal para você porque você denunciou? Sim, eu sinto medo, porque eu não sei o que se passa na cabeça de um tipo de pessoa dessa, que no meio de muita gente faz um tipo de coisa dessa. E eu fico com medo, realmente, senti muito medo. Muito obrigada por falar com a gente, mesmo emocionada como você está, obrigada. Importante esse recado que ela deu, né? Falou aí sobre a questão do respeito ao corpo da mulher. E a gente tem, inclusive, a parte da fala desse homem que foi preso, ele foi conduzido à central de flagrantes. Vamos ouvir o que ele disse. O que aconteceu lá hoje? O que aconteceu lá, que eu não sei nem o que está acontecendo. Está falando que eu passo a mão na mulher lá, sendo que eu trabalho, eu estou dentro de madrugada acordado. Essa mulher apareceu chorando lá, eu estou me acusando lá. Mas eu falei com o seu policial aí, ó. Vou conversar de novo com o tenente aqui para encerrar. Tenente, ele vai responder aí por qual crime? Pode passar por audiência de custódia também? Sim, a audiência de custódia é natural. Aí o juiz vai decidir pela questão da liberdade. O crime dele, previamente, ele está autuado por crime de importunação sexual. Então, é uma situação como a vítima expôs. Nós estamos aqui atentos e, às vezes, acontecem essas coisas desagradáveis. E a polícia militar está aqui, o policiamento da região da 44, pronto para colocar a mão nesses agressores que queiram fazer graça aqui na nossa região. Muito obrigada pelas informações. Está aí, então, o recado, né? Felizmente, esse homem foi preso e não dá para desrespeitar a mulher. Tem que respeitar a importunação sexual. Deve ser denunciada sim. Eu volto com vocês. Essa vítima define muito bem, né? É desagradável, é constrangedor e é crime. Por isso que nós precisamos de pessoas corajosas como essa para denunciar antes que outras vítimas sejam feitas. Muito obrigada ao representante da Polícia Militar e a você também, Stephanie.